Você tem criança de até 3 anos de idade? Então olha só, papinhas, leites artificiais, pamadeiras e outros produtos infantis que interferem na amamentação agora vão obedecer uma série de regras para serem comercializados. Isso porque o governo federal regulamentou a publicidade desses itens. Micaías nasceu prematuro e a mãe não pôde dar o peito. Chupeta e mamadeira se tornaram indispensáveis. É necessário, não tem como, ele sempre vai precisar de uma mamadeira, sempre vai precisar de uma chupeta, não pode deixar de uma criança ter que não tem como. Só o leite materno, mesmo ele tomando leite materno, vai chegar a certo tempo que vai ter que comprar mamadeira. A nova lei que trata da venda de alimentos para mães e crianças durante a amamentação limita a publicidade em produtos que interfiram no aleitamento materno. Tudo que puder ser feito em prol do aleitamento é sempre bem-vindo. Esse é um grande passo, um grande progresso que a gente tem, fazendo com que o marketing e a publicidade desse tipo de produto seja mais controlado. A restrição vale para itens como farináceos, fórmulas, papinhas, leites artificiais, mamadeiras, bicos e chupetas e proíbe qualquer ação promocional, descontos, brindes, exposições especiais no supermercado, entre outras ações. A regra proíbe ainda que a rotulagem desses produtos não contenham fotos, desenhos ou textos que estimulem o uso. No caso de bicos, mamadeiras e chupetas, as embalagens devem trazer informações sobre os prejuízos que o uso desses itens pode causar ao aleitamento. Nós compramos, até naqueles momentos de desespero, a gente tentou dar chupeta e tudo, mas foi bom por ela também que ela não quis. Este pediatra diz que os produtos são importantes quando a mãe não tem condições de amamentar o bebê, mas quando eles substituem o aleitamento materno, trazem impactos à saúde da criança. Levando a maiores índices de alergia alimentar, obesidade infantil, deslipidemias, problemas de colesterol e triglicérides, diabetes tipo 2, hipertensão, mais infecções porque essa criança não recebe os anticorpos adequadamente do leite materno e passa a receber a alimentação e a sua nutrição através de fórmulas e mamadeiras. Então, o impacto é o desmame precoce, gerando um índice maior de doenças.